Fala gamer, eu sou o Nivaldo, aqui a gente fala tudo sobre Cloud Games e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do Vortex que é um Cloud Game que tem servidores aqui no Brasil e com planos a partir de R$ 45,00, um monte de joguinhos bem legais alguns são free, outros você precisa de licença na Epic ou na Steam, por exemplo mas, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui no Android, tá bom? se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, já deixa o like e também comenta aí pedindo o que você quer saber como que você quer aprender um pouco mais sobre esse mundo do Cloud Games e claro, você tem que assistir esse vídeo até o final porque sempre tem alguma coisinha diferente lá pra você dar uma olhada o que que eu vou jogar hoje pra vocês, galera? eu tô olhando aqui, eu já joguei alguns joguinhos, já passei algumas coisas eu acho que eu vou abrir um Minecraft pra gente ver como é que é rodar o Minecraft em Cloud, será que ele vai ficar bom? porque é um jogo também bem pesadinho, né? não sei se os gráficos vão ficar legais ou não vamos ver como é que vai ser então eu tenho a conta da Mojang eu só vou dar um pause pra vocês não verem o meu login e já já voltamos com o jogo então saca só, o login foi realizado temos aqui algumas opções de jogos tem a última snapshot e tem uma bem esquisita aqui que é uma instalação sem nome eu vou pegar ela é a primeira vez que eu tô jogando não sei se é algum mod ou não que fizeram pra rodar aqui na Vortex então só pra tentar não frustrar o game vamos ver como é que vai ser carregando ó, aparece rápido o loading é bom, hein? já carregou vamos pegar o modo single player um novo mundo já tem o mundo criado olha só, vamos ver o que tem nele pá tem shader será? não, que pena achei que fosse rodar com ray tracing mas olha só, tá funcionando bem legal, hein? FX, Z, Q todos os atalhos aqui pula beleza, aqui são as ações CTRL, SHIFT olha só, galera funcionando bem legal, hein? eu só não tô conseguindo mexer a câmera direito a câmera aqui não tá muito boa a câmera tá bem difícil de rodar, tá? não tá bacana, não deveria ser um desses botões eu acho mas não é ó não é muito ágil mas aqui, como eu imaginei tem uma vila já e já tá cheio de neve será que tem pessoas morando aqui? nossa, a câmera tá bem esquisita o único ponto ruim de jogar no touchscreen é essa câmera, tá? o botão direito aqui a tela no direito não tá funcionando bem mas o jogo em si tá super legal tá super respondendo aqui o moda inventário ah, o LMB que dá o soco bem legal, viu, galera? é o Minecraft Java então significa que vocês vão poder fazer farm fazer tudo o que vocês quiserem tem uma vila aqui já toda funcional aparentemente dá pra brincar bastante ó, já tem até uma carninha de coelho nesses botões eu mudo entra o inventário o touch não funciona então tem que usar os botões mesmo vamos ver o render ah, até que vai longe dá pra ver bastante coisa com certeza se plugar um controle USB vai ficar bem melhor, tá? sem controle USB tô sendo repetitivo mas é que tá me incomodando bastante essa câmera aqui mas de qualquer forma a latência tá funcionando muito bem tipo, praticamente zero a latência é uma Minecraft é um jogo bem legal e eu sei que existe pra Android mas são versões diferentes né a versão do Java pra quem gosta de jogar meio idle aí deixar o char parado fazendo algumas coisas ou mesmo a a farm, né rodando é bem melhor que a versão do Bad Rock e sem falar que você precisa ter um celular bem parrudo pra rodar no Android ele esquenta pra caramba o celular consome uma bateria lascada e às vezes dá crash e tal essa versão do Java é bem legal e geralmente tem bastante pessoas com Minecraft pirata né que fica mais fácil de você jogar junto por ser o Java o controle realmente tá me incomodando olha lá já tem um Recipe a mais mas gente tá funcionando muito bem muito melhor do que eu imaginei e é legal que como ele é de Java talvez eu dê pra instalar alguns mods vocês viram que tinha várias versões lá né talvez com o tempo eles colocam um mod com o Ray Tracing sei lá alguma coisa assim igual o vídeo que eu instalei na CG7 né daí dá pra jogar com uma qualidade bem mais legal o Minecraft com o Ray Tracing fica muito massa mesmo eu gosto bastante fica bem mais imersivo do que ele normalmente é ó já tem um cavalinho lá vamos chegar perto do cavalinho que é isso gente então essa câmera tá ruim né vocês viram a gente cai nem percebe ó tá difícil de mexer ô cavalinho vem a cavalinho ah um burrico oi burrico posso bater em você não tenho cela deveria fazer amizade com o coitadinho mas geralmente eu me mato né no Minecraft essa aqui eu vou ah lá ficou bravo tadinho não vou bater nele e aquele lá também é um burrico ah cai no buraco bom gente tá funcionando bem pra caramba bem legal jogar Android aqui o Minecraft pelo Vortex com certeza não é melhor das opções né como eu disse você não precisa gastar suas horas do Vortex pra jogar Minecraft mas essa é uma versão Java não é a versão do Bedrock então de repente é uma alternativa interessante pra quem é muito fã da série obrigado aí pra todo mundo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo